Pode tomar Tadalafila e tomar cerveja? A associação entre a relação sexual e libações alimentares, farra, cerveja e outras bebidas alcoólicas não é uma novidade. E aí vem a dúvida. Aquela pessoa, aquele homem que quer tomar Tadalafila consulta seu médico e pensa será que eu posso beber cerveja? Será que vai me fazer mal? E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui agora nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A Tadalafila é uma medicação chamada de inibidor da fósforo de esterase. Ela age no corpo promovendo a liberação do dióxido nítrico. Isso faz com que os vasos sanguíneos se dilatem e o sangue jorra melhor lá para o pênis durante o momento da ereção. E aí o paciente consegue ter uma ereção mais rígida, mais forte. E é por isso que é uma medicação utilizada largamente para o tratamento da disfunção erétil. Se você que está assistindo a esse vídeo é mulher, saiba que a perda da potência masculina é um dos pontos que mais machucam a autoestima dos homens. Então isso é um problema realmente importante para quem é homem. E muitas vezes os homens sofrem desse problema e sofrem calados e simplesmente fogem das suas parceiras ou dos seus parceiros e não procuram ajuda. Às vezes vão até para a internet para se informar, encontram a possibilidade da Tadalafila e muitas vezes surgem algumas dúvidas. É importante que se saiba que se você precisa utilizar a Tadalafila para melhorar a sua função sexual, para melhorar a sua potência, certamente você deve ter questões relacionadas aos vasos sanguíneos e isso faz com que você não consiga ter a ereção plena. Acontece que esse problema não é exclusivo do pênis. Você provavelmente tem outros problemas relacionados aos vasos sanguíneos de outros órgãos. Como por exemplo, pode ser que você tenha a doença arterial oclusiva periférica nos membros inferiores. Pode ser que você tenha a doença isquêmica mesentérica do intestino ou a doença arterial coronariana no coração ou a doença cérebro vascular no cérebro. E se você tomar a medicação por fazer um ato sexual, principalmente se for um ato regado à adrenalina, com ansiedade, aquele ato não planejado, você pode sofrer intercorrências cardio e cérebro vasculares em geral. Então é algo que você tem que ter bastante cuidado. Por isso que você não pode usar a tadalafila por conta própria. Tem que ir a um médico, fazer um check-up antes para saber se está tudo ok. Então não é uma medicação inocente. É uma medicação que você tem que ter cuidado e responsabilidade. Não sei se você já ouviu falar, mas existem homens que apresentam a morte súbita durante o ato sexual. Isso é algo que realmente existe porque o ato sexual implica em esforço físico e momentos de adrenalina, de ansiedade, muitas vezes ansiedade extrema. Então tem que ter muito cuidado com o ato sexual. Ele tem que ser seguro em sua plenitude, plenamente seguro. Não apenas seguro do ponto de vista sexual, mas seguro do ponto de vista cardíaco. Depois de eu te explicar isso, agora a gente vai falar sobre usar a tadalafila e tomar cerveja ao mesmo tempo. E até uns vídeos aqui sobre tomar cerveja para quem tem diabetes, tomar cerveja para quem é hipertenso. Acontece que as pessoas, os homens, que têm problemas de ereção, frequentemente têm outras comorbidades, como a hipertensão, diabetes, as alterações de colesterol e a obesidade, ou mesmo o sobrepeso. E aí já não são pessoas 100% saudáveis. Aí você já vai colocar a tadalafila na jogada. Então já vai colocar o sexo na jogada também. Então já está incluindo aí questões que vão aumentando o risco cardiovascular. E a gente tem que ter muita segurança nesses manejos. Por isso que friso a importância do check-up. E aí existe também a outra questão. Além de usar a tadalafila, de ter a relação sexual, ele quer tomar cerveja. Aí já é outro risco adicional. Porque a cerveja, uma coisa é você tomar um copinho de cerveja. Se você vai tomar só um copinho de cerveja, pegar uma latinha e dividir, com o seu amor. Mas se você vai tomar 10 latas de cerveja, tomar a tadalafila e ter relações sexuais, e aí você é hipertenso e diabético, risco. Está correndo risco. Por quê? Porque a cerveja contém sódio. Um teor de sódio, que apesar de ser pequeno, é pequeno para quem toma uma latinha. Mas para quem toma 10, já não é tão pequeno assim. Existe uma sobrecarga hídrica também relacionada à cerveja. Porque você vai ali, num curto espaço de tempo, uma, duas, três horas no máximo, tomar 10 latas de cerveja, que dá de 3,5 litros para 4 litros de líquido ingerido. E essa sobrecarga hídrica também pode sobrecarregar o coração de alguma forma. Então você está colocando ali vários elementos de aumento de risco. A chance de você ter um problema é considerável. Se você quer viver assim, no risco, tomando remédio, tomando cerveja, tendo relações sexuais, pode ser que você morra antes da hora. E pode ser que você morra subitamente. Ou você pode enfrentar tudo isso, que é o caminho que eu sempre falo. Você pode emagrecer. Porque se você emagrecer, você vai melhorar a sua pressão, vai melhorar seu diabetes, vai melhorar seu colesterol, vai melhorar sua circulação. E talvez você nem precise da tadalafila. Ou se precisar, você vai estar num contexto bem mais favorável, um contexto bem mais seguro. E aí você vai poder ter sua cerveja, inclusive, sem problema nenhum. Esse que vos falo aqui é de carne e osso. Eu já fui obeso, meu fígado era inflamado, eu já estava com a pressão subindo, eu já me desesperei por conta disso. E eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja todo final de semana. Estou diminuindo. Antigamente eu bebia cerveja 3, 4 vezes por semana. Hoje em dia eu bebo uma vez por semana. Mas eu bebo. Então, está aqui agora um paciente além de médico. E eu estou te falando. Não vale a pena correr riscos. Quando você passa dos 40 anos, você vai percebendo que a vida não vale a pena para quem corre riscos. Então, não corra riscos. Se você está acima do peso, emagreça que vai te fazer muito bem. Se você quer ter relações sexuais e não consegue porque você tem problemas de ereção, procure um médico. Ele vai fazer um check-up com você. E aí você usa a tadalafila para te fazer feliz. Mas se você quer beber cerveja, aí no dia da cerveja, você evita se colocar em risco adicional. Evita o sexo. Evita a tadalafila. E aí você deixa para um outro dia. Você pode ter relações sexuais com sua esposa durante a semana e beber no final de semana. Moderadamente. É uma forma de você equilibrar as coisas. Mas juntar tudo não vejo como uma boa ideia. A não ser que você tenha muita certeza e que você não tem problemas no coração. Ou seja, com um check-up detalhado e o seu médico avaliando, um cardiologista, no caso, avaliando e tendo muita segurança de te liberar. E a moderação sempre vai ser a palavra de ordem. A palavra-chave. Ok? Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre-se, você está acima do peso ou repetir, emagreça, porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer mas não sabe por onde começar ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet. Então você não precisa sair de casa. É muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você incluindo a possibilidade de utilizar as medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou se você preferir você pode fazer o meu curso que se chama Emagreça 10 quilos ou mais que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento a técnica que eu desenvolvi que são os 4 passos para você emagrecer nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções seus instintos e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter para utilizar para o resto da sua vida tanto para você emagrecer como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois se possível que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. de saúde. Obrigado.